Sejam bem-vindas a mais um episódio da série 15x15 da Comunidade Mulheres Empreendedoras. Neste episódio a gente tem uma convidada que é a Lucy Vânia. Ela é produtora rural de alimentos orgânicos e vai contar pra gente aqui um pouquinho dessa história. Mas antes eu quero te lembrar de não esquecer de se inscrever na Comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. Se inscreve no link que tá aqui na descrição do vídeo pra você fazer parte e receber todas as novidades e todos os episódios incríveis dessa série que são 15 episódios. A gente vai soltando eles aos poucos e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito nas histórias dessas mulheres. Lucy Vânia, seja bem-vinda à nossa entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Lucy Vânia, a gente tem aí um bate-papo super rápido, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito as mulheres que vão nos assistir. Mas antes da gente começar, conta um pouquinho quem é a Lucy Vânia, como tudo começou, onde estão as coisas nesse momento. Então, meu nome é Lucy Vânia, sou da Chácara Sorriso. Sou produtora de produtos orgânicos, né? Verduras orgânicas e faço doce de geleias e trabalho com feiras e também com delivery. Atendo os clientes pelo delivery, né? Direto ao consumidor final. Direto ao consumidor final. Com a chegada da pandemia, eu lancei um delivery porque eu achava que meus clientes, eles tinham necessidade semanais de pegar os produtos quando tava tudo normal. Quando entrou a pandemia, fechou tudo. Eu achei que eles precisavam continuar consumindo. A nossa propriedade tava produzindo, a gente precisava escoar o produto, né? Então, eu lancei um delivery e consigo atender tudo esse público, todos os clientes. E aí acabou a pandemia, entre aspas, que ela ainda não acabou, mas eu continuo com uma listagem de produtos disponíveis e continuo atendendo pelo delivery. Eu faço chegar no cliente que não tem tempo, que trabalha, que tem que estudar o seu alimento saudável, suas coisas orgânicas do mesmo jeito. Então, eu tenho uma linha de geleias e pimentas. E eu enovo muito porque eu tenho um público muito amplo. Pós Iguaçu, uma cidade de muitas itimias. Tem muitas raças. Eu faço feira dentro de uma faculdade que se chama Unila, que tem 28 países dentro da faculdade. Tem que agradar todos os gostos. Tem que agradar todos os gostos. Eu tenho que saber o que eles consomem, o que eles gostam. E eu consigo, assim, atingir um pouco, né? Não tudo, mas um pouco. Então, a nossa chácara tem uma variedade de coisas muito grande. Trabalho muito com panques, plantas não convencionais comestíveis. Que são, que tem muito vegano, muito vegetariano, que eles precisam se alimentar. E eu consigo suprir a necessidade deles, né? Eu utilizo o coração da bananeira pra fazer uma carne natural. Eu faço... O meu gelé e meus doces é das minhas próprias frutas. É tudo colhido e feito. Eu faço no fogão a lenha pra ser tradicionalmente certo. Porque tem que ser ecológico, tem que ser certo. Então, eu gravo os vídeos preparando a geléia pra cliente ver em casa, pra ela já pedir. Ah, legal! Então, cada geléia nova, cada doce novo, eu vou lá e gravo. Me explico pra cliente o que que eu tô fazendo. Vai estar disponível a partir de amanhã. Uhum. E assim que eu tenho um fluxo de venda muito bom, graças a Deus. Uhum. A gente tem. Eu nem dou conta da demanda. Olha só. E eu sinto muito, querida, por ter de pessoas que têm as propriedades e não sabem utilizar as frutas, as coisas. Uhum. Eu faço polpas delas dela. Eu vendo durante a safra, antrisafra, né? Quando não tem, eu tenho essa polpa guardada. Uhum. Pra você utilizar o que deu ali, que produziu, né? É, porque senão geralmente é um... Sim, é jogado fora. Seria perdido, né? Sim. Então, eu gostaria muito de passar isso pra frente. Eu sempre tô conseguindo, assim, de pouquinho, como uma formiguinha pra um e pra outro, incentivar, né? Uhum. As pessoas a sobreviver com a sua propriedade. Uhum. Seria autosobrevivência, no caso, entendeu? Uhum. E tem muita coisa que você tem que saber aproveitar. E outra coisa é saber usar tecnologia, que te ajuda muito, muito, muito. Uhum. Quais foram as implantações de tecnologia que você fez? Então, eu uso muito Facebook, Instagram, Whatsapp, eu uso tudo isso. Uhum. E é nisso aí que você vende. Uhum. Uhum. Na minhas feiras, eu não vendo pro pessoal que circula na uma das minhas feiras. Eu vendo só por encomenda, quase. Eu chego com quase tudo encomendado. Olha só. Pelo meu grupo. Uhum. Aí eu converso com o cliente em casa. Que é isso, ele. Que é isso, isso. Eu separo tudo. Já chego na feira com tudo separadinho. Uhum. O cliente só chegar com pressa, correndo, porque ele tem horário. Que legal. Já chega, pega e vai embora. Depois ele paga pelo Pix. Você entendeu? Uhum. Você ser produtora, você tem que pensar no teu cliente. Uhum. Eu penso muito no meu cliente, porque os clientes, eles são em primeiro lugar sempre. Porque é eles que mantêm a gente, né? Uhum. E normalmente tem pessoas que não pensam no cliente, né? Uhum. E, e, Lucivânia, hoje quantas pessoas trabalham com você? Muito poucas. Uhum. É uma... Eu uso só, mas eu tenho dois filhos, mas eles não ficam. Quase meu pai. Uhum. Mas é uma propriedade pequena, né? Pequena. De 10 mil metros quadrados. Só que eu tenho 45 espécies de frutas. Não tá todas catalogadas. Não. Diferente. Trabalho com muitas frutas diferentes. E todas essas frutas vão virar polpa, vão virar geleia? Vão virar suco, vão virar geleia. A demanda é grande. Uhum. Então, assim, sabe? No tempo da amoreira, você pega todas as amoras que puder, faz doce, geleia e congela as polpa. Aí quando não tem amora, você tem ela em polpa pra fazer a tua geleia ou pra fazer um suco quando chega uma visita especial. Porque dá um suco de acerola com amora, uma coisa diferente. Uhum. E tá tudo nas mãos dos produtores. E tem produtor que não sabe utilizar isso, você entendeu? Então, e isso até era uma pergunta que eu queria te fazer. Uhum. Se você pudesse, de uma forma bem objetiva, assim, dizer pra gente, o que foi determinante pro seu sucesso? Né? Você é considerada uma produtora rural de sucesso, tanto que tá sendo reconhecida no prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Se você pudesse elencar duas, três coisas que foram determinantes pra isso. Inovar sempre. Você lançar sempre alguma coisa nova. Pra manter o seu cliente. Pra manter o seu cliente. Deixa que os outros te copiem. Não ligue. Porque é ótimo, porque você inspirou alguém. Uhum. Eu sou assim, de vez em quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu já fiz, eu fico feliz pra caramba. Eu não sou do tipo que vai, nossa, ele copiou de mim, do mesmo jeito, a minha pimenta que eu faço, ele tá fazendo. Não, eu fico feliz, cara. Eu inspirei ele. Ele não vai admitir que eu inspirei ele. Uhum. Só que eu gosto de saber que ele foi inspirar. Só que você tá sempre na frente, né, Lucivânia? Porque cada um tem o seu jeitinho. É doce de leite, ninguém faz igual. Daí o outro vai lá e faz, mas tem um segredinho. Uhum. Tem uma sementinha de gargamono. Uhum. Que delícia. Você entendeu? Então, você sempre tem que estar inovando. Aí eu falo assim pras pessoas. As pessoas falam, mas onde que eu vou aprender isso? Não tem curso. Gente, celular. Celular te ensina tudo que você precisar. Entra lá que ele te ensina, te explica. Uhum. É isso que eu gostaria. É a busca do conhecimento, Luiz. A busca do conhecimento. E sempre tá inovando. Essa semana eu tenho novidade e tal. Tá lá no meu grupo. Semana que vem eu já tenho que pensar em outra coisa. Uhum. Não só o tradicional alface, até que eu levo tudo. Mas tem que ter uma coisinha diferente. Você tem esse plano de tipo assinatura, assim. De toda semana receber em casa o alface, o tomate orgânico. E aí as pessoas vão comprando os outros produtos também. A geleia, a polpa. Sim, a polpa. Uhum. Então tudo feito com muito carinho, tudo embandejadinho certinho. Eu tenho umas fotos no Instagram, vocês podem entrar pra ver tudo lá no... Eu tenho páginas que mostram como que eu levo pra feira. Tudo embandejadinho. É um processo. Eu tenho um bandejador. Eu paguei dois mil reais na minha bandejadora pras coisas bonitinhas. Uhum. Porque eu penso que o cliente tem que receber tudo topzinho. Porque é o cliente que te mantém. É. Você entendeu? Ele é o coração do nosso negócio, né? Ele é o coração do nosso negócio. Ele é o coração da minha propriedade. Eu vou pra lá pra vender e tenho que voltar com o dinheiro pra manter tudo aquilo. Eu tenho que ter tudo aquilo. Você entendeu? E ele em primeiro lugar sempre. Uhum. Eu não posso voltar numa feira. Pode chover canivete. Eu tenho que ir porque eu tenho os clientes tudo certinho já. Agendatinho. Que legal. E, Lucivânia, nessa caminhada provavelmente vieram muitas coisas boas, mas vieram desafios. Sim. Quais foram, assim, um ou dois grandes desafios que você encontrou nessa caminhada? Então, é... O nosso desafio na nossa cidade é que a gente não tem muito apoio. Das nossas, tipo, a Secretaria da Agricultura, essas coisas, eles não estão nem aí com a gente. Cada um tem que caminhar com as suas pernas. Uhum. Você entendeu? A gente não tem apoio como as outras cidades, normalmente, que eu vejo que tem. Uhum. Uma organização maior, né? Uma organização. A gente tem técnicos, engenheiros, que a Itaipu dá pra gente. E já é o Itaipu, é outro órgão. Uhum. Você entendeu? A Itaipu, mas só que a Itaipu, ela é muito presente pra orgânico. Uhum. A gente tem uma rede, a gente tem... A gente tem uma equipe, tem reuniões mensais, que é tudo muito, muito bem feitinho. Então, ele, pelo menos, eles não dão uma sustentação. Legal. Só que daí a gente não tem um local fixo pra fazer uma feira, a gente, né? E a gente tá levando o nome da cidade. E Foz tem essa característica, né? De muita... Então, você aproveitou essa oportunidade do seu ambiente, né? Exatamente. Acho que isso é um ensinamento legal também pros nossos empreendedores. Mas é que isso tá na mão de todo mundo. Uhum. Tá na mão de todos. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Uhum. Que os produtores entendessem. Tem produtores que falam, nossa, eu perdi todas as minhas coisas, eu não vendi. Mas, cara, você não vendeu por quê? Eu falto tudo. O que que você fez pra vender, né? Porque, falta tudo. Você tem que expor, você tem que publicar. Uhum. Tem gente que tem vergonha de falar que ele é o produtor rural, que ele é da roça. Eu não tenho vergonha de falar. Imagina. Sabe por quê? Ah, eu moro lá no fim do mundo. No fim do mundo que nós temos internet, nós temos sky. Você entendeu? A logística da coisa. A pessoa fala, ah, mora lá no fim do mundo. Vivem perdidas, pessoal. A gente toma um banho e resolve tudo. Você entendeu? Usa um bom perfume da Boticário e você tá cheirada. Ah, é isso mesmo. Você pode estar suja lá na horda, mas tu vai lá pra dentro e você sai e na caminhonete parece gente grande. Ai, meu Deus. É verdade. As pessoas não têm essa mentalidade. Porque, ai, produtor rural é tudo ignorante. Estão muito enganadas. Que hoje em dia a gente precisa destacar notas, a gente precisa acompanhar reuniões. A Amanda sabe que ela é amiga do nosso engenheiro, que é o Edmar, que ele é muito presente. A correria que é quando tem reunião fora em outro lugar. A gente tem que ir, a gente tem que marcar a presença. Você entendeu? Ai eu tenho uma frase assim, fácil é ser doutor, difícil ser agricultor. Hoje em dia. É verdade. Hoje em dia. E daí você tem que se destacar, né? E daí você tem que procurar. E a minha intuição é... Eu preciso ganhar esse prêmio, que eu tenho que ajudar o povo a aprender isso. Ah, Lucivane, eu tenho certeza que assim ó, independente de ganhar ou não, a sua história é uma história vencedora, viu? Sim. Parabéns. Eu gostaria que os outros se inspirassem pra fazer também, destacar. Eu vou nas propriedades tão bonitas, com os nomes tão bonitos. Eu nunca ouvi na internet. Eu falo, gente, isso aqui é lindo, vocês tem que publicar isso. As pessoas sabem que existe chacra tal, chacra Pietro. Nomes bonitos, chacra Vitória, sabe? Uhum. Vocês tem que publicar, vocês tem que fazer as pessoas conhecerem a tua propriedade dos produtos. Que bom. Aí o pessoal vai falar assim, ah, eu consumo isso de um produtor que eu conheço. Eu já fui na casa dele. O pessoal liga assim, Lu, você me recebe? A gente quer ir ver a horta. Claro, qualquer hora. Uhum. Porque eles precisam ver da onde que eles estão consumindo. É, isso é muito importante, né? Eles têm que ter confiança em você. Entendeu? E eu passo isso pros meus clientes. Por isso que a gente tem uma agenda assim de clientes, entendeu? Fixo, semanal. Porque como eu te disse, na hora que tu vai fazer um doce, tu vai lá e colhe a mora, colhe a fruta lá que tá dando na estação, que dá muitas variadas. Mostra a foto lá no grupo, depois tu vai lá no teu fogão e faz geleia e grava o vídeo. Olha aqui, meninas, tô fazendo uma geleia de tal coisa. Amanhã tá disponível. Tem com açúcar, sem açúcar. Do jeito que vocês quiserem. Você entendeu? Aham. Adequado ao consumidor. Adequado ao consumidor. Legal. Você entendeu? Lucivânia, eu queria passar muito tempo conversando com você. Porque você, além de ser uma história inspiradora também, é muito gostoso conversar com você. Mas esse nosso bate-papo é rápido mesmo, então super obrigada. Parabéns e boa sorte na próxima etapa do prêmio. Sim, estamos aí. A próxima etapa é a nacional, né? Quem sabe você traz um prêmio pro Paraná. E muito sucesso pra você. Lembre sempre de contar também com o Sebrae. Ok. Tá bom? Obrigada. Obrigada. E eu agradeço muito você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever na comunidade pra receber todas as nossas novidades. Obrigada e até o próximo episódio.